Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babandos E agora eu vou falar de Jana L Alves, gente, sim, 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 Jana L Alves deu um pitezinho, gente, lá no Instagram com direito a processo e tudo Entendam, ela disse que demora a soltar o vídeo das compras, que saiu tarde e tudo mais, e estava editando o próximo vídeo, mas pelo que parece, ela vai desativar os comentários, sim Ela disse que não é obrigada a escutar certos tipos de coisas, e ela disse que suas inscritas ficam falando das fofoqueiras, e se ela não vai processar, por que ela não processa? E ela disse, gente, que tem uma fofoqueira especial, sim, que pinta a borda na internet, que mora no escafão de as duas Judas, é, gente, que ela pensa assim, é improcessável Mas que ela tem outras metas, mas quem sabe, né, pode ser que aconteça, sim, gente Ela disse uma querida especial, é, pois é, estava só no deboche lá no Instagram E ela disse o seguinte, que talvez processe, mas ela vai agir no off, no sigilo, pois calada vence Que as coisas é melhor fazer no calado, pra quando chegar a surpresa, chegou, gente E ela disse que, apronta, 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 uma hora, a conta chega, sim, gente E o marido dela, ressaltou, que Deus abençoe sua vida, é, falando da resenhista E ela disse que não vai explanar não, quando vê, ó, chegou, que ela fez tudo no off, gente, passada E engomada, e ela disse que ninguém sabe da índole dela, da vida dela, porque quem vive é ela, gente E estava debochando lá, falando pra olharem pra beleza dela, porque ela estava com filtro feio E falou um monte, e falou um monte, gente, uma coisa eu te falo, hein Se vai processar as fofoqueiras, sabe o que tu faz? Processa logo É, gente, porque, enquanto tem dinheiro dos choquinhos, hein Porque o babado tá ficando apertado E processo é uma coisa cara, gente, segue a dica da dona Rúbia A dona Rúbia falou que não vale a pena processar não, viu Porque só gasta muito dinheiro e não resolve nada Porque aqui a gente é pobre, fia, todo mundo pobre, não tem nada no nome A única coisa que você pode conseguir é uma retratação E a pessoa parar de falar no seu nome, porque dinheiro tu não vai ver não, viu Vai não, só vai gastar o teu E como você disse, prioridades Aí você escolhe, né, se gasta uma fortuna com o processo, que tu não vai ganhar nada em volta Ou se tu continuar comprando as tuas coisinhas com o dinheiro do tigrim Porque aproveita o tigrim, que o tigrim está ficando enjaulado Passada e encomada, hein Então é isso, gente Soltou os cachorros lá na internet No Instagram A Janaelle, pois ela não tá gostando Que andam falando no nome dela Da família E tudo mais É, gente Passada E encomada Então é isso, tigurquinhas O vídeo foi esse Espero que tenham gostado E deixem aqui nos comentários o que vocês acham E se você for no voo nova, continue aqui comigo Fiquem com Deus Bye, bye E até a próxima